E em abril, mês internacional da prevenção dos maus-tratos da infância, a Acrides associou-se à comunidade estudantil da Xadamato, com atividades de sensibilização junto dos alunos e com um lato simbólico da colocação de um laço azul na fachada da escola. Lourença Tavares chama a atenção para a necessidade de haver mais sinergias entre instituições no combate aos problemas que afetam as crianças e a levar os serviços sociais às comunidades. Para a Associação das Crianças Desfavorecidas, é na família que se cria a estabilidade para um crescimento favorável e condigno das crianças que representam o futuro de uma sociedade mais sã. É importante trabalharmos a família porque a família é a primeira escola, é onde a criança recebe tudo do bom e do mal. E irmos às comunidades fazermos as rodas de conversa, queremos mostrar às famílias que não estão sozinhas, estamos juntos e que juntos vamos poder criar os filhos, vamos poder criar os netos e para o futuro termos, na verdade, homens e mulheres com condições para a governação e a continuidade do país. A presidente da Acredes exorta para a necessidade de se ter os serviços sociais mais presentes nas comunidades e uma maior sinergia entre os diferentes ministérios no sentido de dar uma resposta transversal aos problemas que tanto afetam os mais pequenos e as suas famílias. Eu acho e digo sempre o serviço social nas comunidades, o serviço social nas comunidades. Nós temos jovens que poderão servir de ativistas para receberem a formação sobre os direitos humanos, o papel da família, porque a família é tudo, a família é fundamental, o primeiro espaço é a família. O ganho do Cabo Verde é se todos os ministérios conseguirem trabalhar em articulação e na complementaridade, porque o problema social são vários os fatores. Há que ter complementaridade, há que ter trabalho em rede, há que ter ir ao terreno juntos e resolvermos os problemas. Também, já agora, aproveito para dizer, a comunicação social tem um papel fundamental. Termos programas direcionados às famílias, às crianças, e não somente termos sérios de telenovelas e outros, mas sim a realidade cabo-verdiana, o que a Cabo Verde precisa, o que a família cabo-verdiana e as crianças cabo-verdianas precisam. Para a responsável da Escola do Ensino Básico Obrigatório de Achada Mato, é importante ter ações do tipo, frequentes para que os monitores e professores estejam melhor sensibilizados e capacitados no sentido de intervir em casos de maus-tratos e dar os melhores seguimentos na solução do problema. E sempre estamos presentes a perceber o que está a passar e também a questionar o porquê e intervir. Temos vários casos do tipo aqui na comunidade ou nem por isso? Alguns. Há casos de crianças que também pais alcoólicas e crianças vivem assim, sem ninguém para acompanhá-los. Qual tem sido a atuação da escola quando tem estes tipos de acontecimentos? A atuação da escola é contactar com os nossos parceiros. Por exemplo, temos a crítica e normalmente quando damos conta de alguma coisa contacto com o presidente e logo intervirmos de uma forma indireta. Com este ato simbólico, a associação pretende sensibilizar e alertar as pessoas para a importância de que todos devem contribuir para a prevenção dos maus-tratos na infância que este ano carrega como slogan Serei o que me deres, que seja amor. O amor que não fere e não maltrata.